A CIDADE NO BRASIL Ei, o que foi? O que é que você anda? Você viveu o que aqui na minha casa? Você ainda pergunta? Ah, nego! O velho é assim, hein? Mas espera ainda, viu? Espera ainda! Espera ainda! Espera ainda! Dentro de casa que é mandando pegar! Ah, seu zaninho! Você vai me pagar porque você é covarde, seu cérebro! E aí, engraçadinho? Aí você pode... Se sumir da minha casa, viu? Eu não me sumo, seu cérebro! Só me sumo quando eu quebrar a sua cara, seu cérebro! E é engraçadinho! Ah, ah, ah! O que foi esperando? É que você saia aqui da minha casa agora, viu? Eu não vou ver se não sai! Espera por mim, seu cérebro! Eu vou esperar muito! Eu vou esperar muito! Eu vou esperar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Me acurre! Me acurre! Eu vou pegar! Essa é a caia! É a caia! É a caia Pega! Eu vou pegar! Pega! Pega! Não se acurre! Espere por mim, Valentão! Você não espera não! Nossa, o homem do chapéuzão tá botando pra lascar. Me acuda, pato roubo! Pega pato roubo! Pega pato roubo! Pega pato roubo! Pega seu duelo! Ô, pô, Rosinha. Oi, Joaquim. Joaquim, tá tudo bem. Rosinha, eu sei que passo o dia aqui sentado. A serraria tá tudo em paz hoje. Joaquim, ultimamente é meio movimentado, mas hoje tá tudo tranquilo, Joaquim. Tá bom. Tá em paz hoje. Tá bom demais, né, Rosinha? É. Tomou com essa jeito, tá em paz? Chega, seu duelo! Eita, mano, um dia tranquilo aqui, meu irmão. Nada melhor que um dia de tranquilidade, meu irmão. Passei a noite numa festa do enfadadão, ressacado, meu irmão. Todo mordido das mulheres, meu irmão. Ai, ai, ai. Matou um pouquinho da banquira. Chega, seu duelo! Ei, ei, ei! Engraçadinho! Ei, rapaz! Foi isso aqui! Cuidado aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Ei, pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí, seu Antônio! Ei, seu Antônio, eu tô... Eu tô morto de cansado! É engraçado inteiro! Você é quase que me mata de pisa, viu? Ah, menino! Não foi eu não, seu Zéio! Foi pato rouco! Agora eu vou comer água! Descansa! Cadê a água? Não, o que fizeram com a minha água? Eu nem bebi minha água, não! Você é quase que me mata de pisa, viu? Você não tem vergonha! Tem covarde, hein? Tem vergonha! Tem vergonha! Já descansou? Estou quase! Cadê a água, seu Zéio? Não tem água? Ah, mas tem água aqui, não! Porra! Pera aí, pera aí, rapaz! Menina, depois do dia 15, nós vamos fechar as portas e vamos só luxar no meio do mundo! Ah, minha filha! Só viajar! Daí pra frente vai ser só vida boa! Que dinheiro não vai faltar pra nós! É! E esses pobrezinho que vai lá pra casa pedir, ó! Hum! Muito bem! Nenhum rato é lá mais de casa! Não! Nós não vamos mais deixar esse povo que tava pedindo, não! Ai, covarde! Ei, rapaz! Ei! Você vai me matar! Você vai de pé, eu mesmo? Ei! Ei, ei! Pera aí! Vai, vai! Pula, 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 pula! Pula, pula, pula do de cá! O povo tá pulando doido pra se declarar! Eita, minha cruca! Faça aí o meu lancho que eu vou andar atrás de volta! Ha, ha, ha! Mané, escuta aqui! É? Você vai matar a família de fome, vai, Mané? Por quê, mulher? Por quê? O que tem aqui é esses dois ovos que eu tô acabando aqui pra poder... A família que tem em casa, vai partir pra tudinho, ó! Porque é o que você pega pra deixar na polícia, Mané! Ô, 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 ô! Vê a cruca! Você não tá entendendo, não? Tenha paciência, mulher! Você, você já sabe que tá! Tem três meses que eu trabalho nessa eleição! Você aguentou até agora! Porque não aguenta o resto do cantão! Só falta sete dias pra eleição, mulher! Hoje é domingo! É no próximo domingo, viu? Sim, mas falta... Escuta aqui! Mas falta sete dias, mas a gente tem que comer! Durante esses sete dias, né, Mané? Comer uma vez por dia, tá bom, mulher! Os ovos dá pra nós passar hoje! Ó, mudando de assunto, viu? Ó, você tem também! Que é animal, povo! Não vai falar de pobreza, não! Que o povo não quer saber de pobreza, não! Tem que inventar que tem as coisas! Tem que lembrar mentiras, viu? E ó, o povo já pulou pro nosso lado, viu? A campanha tá ganha! Agora não tem mais aquelas brigas! É todo mundo unido! Tá uma paz total na vila! Todinha, viu? Por quê? Porque o povo tá tudo do meu lado! Só tem um babão do outro lado! Papai! Papai! Ali é briga! Papai! Debaixo do Juazete com seus eleitores! Eu vou agora acabar com aquela cachorrada! Mas vindo! Tá tudo bem, velho! Para! Que que negócio é isso? Tenha calma, pessoal! Tenha calma! Tenha calma! Vamos resolver na paz! Deixe pra brigar depois da eleição! Que a eleição já é domingo! Não vamos brigar agora, não! Tenha paciência! Ai! É assim! É assim! É! 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 Peraí rapaz! Peraí! 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 Desaba mundista sem vergonha! E aí galerinha do Tonto Brasil! É com muito prazer que eu aqui em São Antônio Viemos agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal Humorista da Serraria E nos seguem, né? São Antônio! Assistem todos os dias nossos vídeos! Comentam! Com certeza! E pedi pra você galera que não se inscreveu! Que se inscreva! Deixa o like e o comentário no vídeo de hoje! Que é muito importante pra gente! É isso aí pessoal de todo o Brasil! Estamos aqui reunindo! Pedindo pra você se inscrever no canal Humorista da Serraria! Viu? Muito obrigado! Você que já se inscreveu! E muito obrigado também você que ainda vai se inscrever! Porque com certeza você vai se inscrever no nosso canal também! Viu gente boa! Muito obrigado! Que Deus abençoe a todos! E curtem os nossos vídeos! E a partir de hoje vai ter vídeos melhores ainda! Você tá muito bem! E aí Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Obrigado.